Eu vou ao vivo com o Alfredo Neto aí, Alfredo vem com as notícias, já as notícias policiais, meu amigo Alfredo Neto, ou ainda não? É com você, garoto. Ô Israel, bom dia pra você, pro Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham. Vamos já destrinchar as ocorrências policiais, porque tivemos uma terça-feira um pouco movimentada, não daquele jeito, mas deu um pouco de suador aí para os policiais militares e civis. Vamos começar pelos veículos recuperados, veículos furtados que foram recuperados pela Polícia Militar. Na manhã de ontem, a Rádio Patrulha conseguiu recuperar um veículo Ford Fiesta, que havia sido furtado na noite de segunda. O veículo foi encontrado na região sul de Traslagoas, ali na região do Santa Rita e também Nova Traslagoas, e levado para DEPAC, onde foi devolvido para o proprietário. Minutos depois, a polícia conseguiu descobrir uma moto jogada em meio a um matagal. Pessoas passaram, viram essa motocicleta, ligaram para o telefone 90 da Polícia Militar, que foi até o local. E durante uma busca no banco de dados pela numeração da placa, foi descoberto que essa máquina, essa moto havia sido furtada no domingo. A moto foi recuperada e devolvida para o proprietário. Agora, no período da tarde de ontem, a Polícia Militar conseguiu recuperar uma bis de cor vermelha, que havia sido furtada durante a segunda-feira. Após uma informação de que a moto estaria em uma casa no bairro Vila Aro, a Polícia Militar foi até o local. Os policiais chamaram, mas ninguém atendeu. Olhando pelas frestas do portão, os policiais olharam a moto parada na garagem e a placa estava à mostra. Eles conseguiram visualizar a numeração e puxar no banco de dados e constatou que a moto era furtada. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram três pessoas no sofá da sala e foi dado voz de prisão para os três. Um disse que era proprietário da moto. Os policiais questionaram para ele, como que a moto é sua, se a moto está com o rabicho da chave de ignição cortado, numa ligação direta, aí cadê o documento da moto? Ou mesmo não soube dar uma desculpa melhor para os policiais militares e confessou que a moto era produto de furto, recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC. Na mesma residência, os policiais conseguiram encontrar uma espingarda, que era de pressão, e foi modificada para armazenar calibre 22, com uma munição pronta para disparo. O dono do imóvel, que estava com a arma, recebeu voz de prisão por posse legal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. Já no final da noite, lá no Novo Oeste, uma vítima ligou para a polícia militar, após ter o carro incendiado, após uma discussão com o cunhado. Ele suspeita que o cunhado tenha ateado fogo no carro dele após os dois terem discutido. O boletim de ocorrência foi feito na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela terceira DEP. Israel, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui, direto da Avenida Rosário Congro, aonde iremos trazer novidades também para as pessoas que utilizam essa avenida e terá mudança no tráfego, no trânsito, que irá dar uma maior fluidez para quem utiliza essa via. Israel. Israel. Israel.